Olá crianças! Olha eu aqui novamente! Antes de nós começarmos a responder o livro de língua portuguesa, nós vamos revisar alguns assuntos. Olha crianças, as cinco letrinhas. Vocês sabem dizer quais são essas letrinhas? Muito bem crianças! Essas letras, elas formam as vogais. E você, vocês já sabem identificar cada uma delas? Ah, que legal! A tia Sandra fica muito feliz! Vamos agora falar as vogais, meus amores. Vamos lá? A, A, E, I, O, U. Vocês falaram com a tia Sandra as letrinhas? Parabéns! Que legal! Agora nós vamos repetir falando as vogais minúsculas. Tá certo? Vamos lá? Repitam comigo, tá? A, E, I, O, U. Muito bem, crianças! Eu estou gostando do desempenho de vocês. Parabéns! Vamos agora trabalhar os encontros vocálicos? O, I, 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 O o I forma EI. O U com o I forma UI. E o A com o I forma AI. Vamos agora falar todas elas? Como ficou o encontro dessas vogais? Oi, ao, ei, ui, ai. Vocês falaram com a tia Sandra? Que legal! Muito bem! E aí, crianças? Vocês sabem quais são essas letras? E o que essas letras formam? Muito bem, crianças! Essas letras formam o alfabeto, não é mesmo? Agora, nós vamos falar cada uma das letras. Hoje, a tia Sandra vai apontar para as letrinhas vermelhas. E aí, nós vamos falar cada uma delas. Você me ajuda? Vamos lá? A B C D E E F F F G H I I J J K K L M M N N O O P P Q R R S S T T U U V V W X E E E E E Y Z Z Vocês falaram, repetindo, juntamente com a tia Sandra, todas as letras? Parabéns, crianças! Fazendo isso, vocês irão aprender muito! E vocês irão deixar o papai, a mamãe, a tia Sandra, muito felizes! Parabéns! Agora nós vamos revisar a família do B. B de bebê. Você repete com a tia Sandra? Vamos lá, crianças! B 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 A B B B B B B Agora nós vamos revisar a família C, de casa. Vamos repetir com a tia Sandra. E aí, crianças, vocês falaram? Parabéns, que legal! Vamos falar essa outra famílinha. Família da cidade. Vamos lá? C, si. De novo. C, si. Muito bem, crianças! Mais uma famílinha para nós revisarmos. Você consegue identificar essa famílinha? A famílinha do D, D de doce. Vamos lá, crianças? Repetir com a tia Sandra. Dá, 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 de, de, dó, do, dão. Vocês falaram com a tia Sandra? Muito bem, crianças! Vocês estão de parabéns! Vamos revisar mais essa família silábica. A família do F. F de foca. Vamos lá repetir com a tia Sandra? Fá. Fé. Fi. Fó. Fu. Fão. E aí, crianças? Vocês também falaram? Que legal, crianças! Muito bem! Vocês estão de parabéns! Continuem se esforçarem. Olá, crianças! Agora chegou o momento de trabalharmos o livro de língua portuguesa. Você já pegou o livro de língua portuguesa. Vamos lá! Pegar o livro. E também, lápis, borracha, lápis de cor e o caderno. E aí, crianças? Abriram o livro na página 8? Agora vocês irão acompanhar a leitura. Que tem como título, receita de espantar a tristeza. Faça uma careta e mande a tristeza para longe, para o outro lado, do mar ou da lua. Vá para o meio da rua e plante bananeira. Agora, faça alguma besteira, depois estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. Na letra A, sobre o que trata o poema? O que vocês acham, crianças? Letra B, você concorda com as ideias presentes no poema Para espantar a tristeza, sim ou não? Aí, você vai marcar a sua resposta. Letra C Faça uma ilustração ao lado do poema Para representar o que você achou mais interessante nesse texto Então, crianças Vocês irão fazer um desenho Bem ao lado do poema Nesse retângulo Aí, você vai colorir o seu desenho Está certo? Agora, abram na página 9 Segunda questão Os desenhos também ajudam a expressar sentimentos Converse com o professor Converse com o professor e com os colegas Sobre as questões a seguir Letra A Como você demonstra seus sentimentos? E aí, crianças Como vocês demonstram os sentimentos de vocês? Através de um abraço De um tchau De um coraçãozinho Aí, você comenta com a pessoa aí do seu lado Como você demonstra os seus sentimentos, tá bom? Letra B O que deixa você feliz na escola? Você sabe dizer o que deixa você feliz na escola? O que me deixava feliz na escola É quando minhas colegas conversavam comigo Quando nós brincávamos juntos na hora do recreio Esses são alguns exemplos que eu falei Para vocês terem uma ideia para a resposta de vocês Está certo? Letra C O que deixa você triste na escola? E aí, você já sabe dizer o que deixa você triste na escola? Tem alguma coisa que deixa você triste na escola? Aí, você vai pensar em algo Alguma situação Ou Alguma coisa Que deixa você triste na sua escola Tá bom? Aí, você vai comentar com a pessoa que está aí ao seu lado Terceira questão Com a ajuda do professor Leia as palavras que representam sentimentos Aí, vocês irão pintar De cor laranja Aqueles que você gosta de sentir E de cor azul Os que você não gosta de sentir Por exemplo Tristeza Você gosta de sentir tristeza? Não, não é? Ninguém gosta de ficar triste E qual a cor que você vai pintar essa palavrinha tristeza? Nervoso Nervoso Não, não é? A cor azul É para as coisas que você não gosta de sentir Coragem Você gosta de sentir coragem? Aí, qual a cor que você vai pintar essa palavra? Nervoso Você gosta de ficar nervoso? Aí, você vai pintar com a cor relacionada Se você gosta ou não Calma Você gosta de ficar calmo? Aí, você pinta Raiva Você gosta de ficar com raiva? Não, não é? Aí, você vai ver a corzinha que é relacionada a essa palavra Medo Você gosta de ficar com medo? Felicidade E aí, crianças E aí, crianças Vocês gostam De ficar felizes? De sentir o sentimento de felicidade? Confiança Vergonha Vocês gostam de ter esse sentimento de confiança? Vergonha Você gosta de sentir esse sentimento de vergonha? Tranquilidade Vocês gostam sim ou não, crianças? Amor Amor Vocês gostam desse sentimento de amor? Animação Você gosta de se sentir animado? Então, crianças Vocês irão pintar De cor laranja Aqueles sentimentos que você gosta de sentir E de azul Os que você não gosta de sentir Tá bom, meus amores? Agora, vamos para a quarta questão Represente os sentimentos da atividade anterior Por meio de desenhos Então, crianças Na quarta questão Vocês irão representar Todos esses sentimentos Por desenhos Está certo? E também você pode pintar Vamos lá Agora vamos abrir na página 10 Quinta questão Prestem atenção na leitura Tá, crianças? Para que todos vivam em harmonia na escola É preciso seguir algumas regras Acompanhe a leitura do professor Regras de convivência Então, agora a professora vai ler Regras de convivência Respeitar todos os colegas Respeitar todos os colegas Professores e funcionários da escola Utilizar as palavras mágicas Obrigada Por favor Desculpe E com licença Saber ouvir Saber ouvir Prestar atenção nas aulas Ajudar os colegas Cuidar dos materiais E realizar as tarefas com capricho Essas são algumas regras Essas são algumas regras de convivência Não é mesmo? Agora vamos para a sexta questão Escolha uma das regras E represente-a Por meio de desenho E aí, crianças Vocês irão escolher Uma dessas regras Que eu acabei de ler E você vai representar Através de desenho E você pode pintar Bem bonito Está certo? Muito bem E aí, crianças Essas foram as páginas Trabalhadas hoje De 8 a 10 No livro de língua portuguesa Logo mais Vocês podem mandar fotos Das questões Que vocês responderam Se ficou alguma dúvida Nós vamos tirar logo logo Está certo? Até mais!